Entre brigas e beijos Você diz que não vale a pena Nós dois se envolver desse jeito Entre mago e desejo Você só quer matar sua vontade Sempre é a última vez Diz que a gente é amor de boate Nem serve mais pra vocês Então só por essa noite Vamos beijar sem se apegar Só mais essa noite Vamos ficar só por ficar Lá naquele lugar Que a gente costumava se amar Daíro fazendo amor Brinda as taças de jantar Esquentando o clima Beijo com sabor de despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Naíro fazendo amor Brinda as taças de jantar Esquentando o clima Beijo com sabor de despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, 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 ai Oi, vai no chão, nojona Eu sei que tu ama Pode curtir o seu momento em CPS Manda despedida na cama Bebe, ela me chama Se jogou em cima de mim O show vai começar Quando toca ela dança Seu vovô balança Vem mostrando seu talento Em cima da cama Sentando com onda Sentando com onda Toma mão desse jeito A casa vai acordar Então só por essa noite Vamo beijar sem se apegar Só mais essa noite Vamo ficar Só por ficar Lá naquele lugar Que a gente costumava se amar Então entro fazendo amor Brinda as taças de jantar Esquentando o clima Beijo com sabor de despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Tá entro fazendo amor Brinda as taças de jantar Esquentando o clima Beijo com sabor de despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Na entro fazendo amor Brinda as taças de jantar Esquentando o clima Beijo com sabor de despedida Ai, 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 ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, 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 ai Na entro fazendo amor Brinda as taças de jantar Esquentando o clima Beijo com sabor de despedida Ai, 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 ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, 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 ai Eu amo Pode escutar E o momento que te beijo E eu vou dar despedida E eu amo E ela me encerra E depois que eu adivinei O show vai começar Amém